Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Como que conseguiram a primeira medida da distância da Terra ao Sol? Hoje, o que parece simples, não o era antigamente, muito antigamente. Porém, a trigonometria podia resolver esse problema de uma maneira bem elegante. Na mesma época que Eratóstedes de Sirene, o grego matemático que mediu o raio da Terra, outro grego, bom de trigonometria também, Aristarco de Sábos, que viveu entre os anos 310 a 230 a.C., astrônomo e matemático, em uma época em que se pensava que o Sol girava feito bobo em volta da Terra. Ele propôs outra teoria. E se foi o contrário? Aristarco introduziu o heliocentrismo. Outro grego, Hiparco, calculou mais tarde a distância da Terra à Lua, apenas sabendo que o Sol ficava muito longe da Terra. Como Hiparco sabia que o Sol estava tão longe? Aristarco de Sábos também calculou a distância da Terra ao Sol. Os resultados não eram precisos, mas é incrível o resultado que já se chegavam naquela época. As medidas da época não eram padronizadas e isso dificultava um pouco. Eratóstenes calculou o raio e a circunferência da Terra. Então, Aristarco usou como medida padrão o próprio diâmetro da Terra. Sabemos hoje como que Aristarco calculou a distância da Terra ao Sol, graças ao tesouro guardado da Biblioteca do Vaticano, um texto de 1688, que nada mais é do que uma transcrição do original de Aristarco. Nesta transcrição, está as hipóteses de Aristarco. O homem era sabido. Ele descobriu que o ângulo do Sol, quando a Lua estava no quarto crescente, ou quarto minguante, era de 3 graus. E como que ele sabia disso? Fácil! Veja a configuração da Terra, Lua, Sol, quando a Lua está no quarto crescente, ou quarto minguante. Na Lua, temos aqui 90 graus, o ângulo reto. O ângulo do observador aqui na Terra pode ser medido experimentalmente. Assim, como em um triângulo retângulo, a soma de todos os ângulos dá 180 graus. Então, o ângulo de um possível observador no Sol daria 3 graus. E Parco desprezou esse ângulo em seu cálculo da distância da Terra à Lua. Faria uma grande diferença se esse ângulo fosse mesmo de 3 graus. O grande desafio era saber exatamente o momento em que a Lua estaria a 90 graus nos seus quartos crescentes, ou quartos minguantes. Porém, Aristarco tinha por hipótese que o ângulo onde o Sol fazia a vértice era de 3 graus. Elevou a coisa sério. Assim, Aristarco descobriu que a distância da Terra ao Sol era 19 vezes a distância da Terra à Lua. Sabemos que não é isso hoje. O Sol está afastado de nós cerca de 380 vezes a distância da Terra à Lua. Aristarco errou o ângulo de 3 graus. O correto seria 0,15 graus. Continuando o raciocínio de Aristarco de Samos. Seno de 3 graus é igual à distância da Terra à Lua, dividido pela distância Terra-Sol. Então, temos, conforme a matemática nos deixa fazer, distância Terra-Lua é igual à distância Terra-Sol, vezes seno de 3 graus, o que nos dá aproximadamente 1 por 19, a distância da Terra ao Sol. Ou seja, a distância da Terra ao Sol é cerca de 19 vezes a distância da Terra à Lua. Se corrigirmos o ângulo do Sol para o correto, que é 0,15 graus, isso nos dá que a distância da Terra ao Sol é cerca de 380 vezes a distância da Terra à Lua. Mas aqui estou mostrando como foi o raciocínio de Aristarco. Então, continuamos com o erro de Aristarco. Aristarco tinha algumas hipóteses para fazer os cálculos. A partir de suas hipóteses, ele observou a distância da Terra à Lua, 40 vezes o diâmetro da Terra. A distância Terra-Sol seria então 40 vezes 19, igual a 760 diâmetros terrestres. Houve erros em suas hipóteses. Era difícil para a época. A distância da Terra à Lua hoje, sabemos que não é 40 vezes o diâmetro da Terra, mas cerca de 30 vezes, ou seja, entre a Terra e a Lua caberiam 30 terras. Esses dois erros nas hipóteses de Aristarco levou ao grande erro da distância da Terra ao Sol. Aristarco chegou ao resultado de 760 terras entre a Terra e o Sol. Hoje sabemos que seriam cerca de 11.700 terras. Para Aristarco, a distância entre a Terra e o Sol seria de apenas 9,6 milhões de quilômetros, enquanto que o correto é em torno de 149 milhões de quilômetros. Aristarco errou feio, porém bonito para a sua época. Com pouco ou nenhum recurso, tinha que conciliar observações entre os astros para formular hipóteses e fazer os cálculos. Foi o primeiro cientista a afirmar que a Terra girava em volta do Sol. Pude comprovar que o Sol estava muito mais longe do que a Lua, em uma trigonometria de mais de 2.000 anos, enquanto que hoje ainda encontramos pessoas que dizem que a distância da Lua ao Sol é o mesmo. Pergunto o conhecimento de trigonometria dessas pessoas. Pessoas essas que odeiam matemática. Nunca ouviram falar de trigonometria e estudar é uma palavra inexistente em suas mentes. Espero que goste do vídeo. Se tiver dúvidas, registre nos comentários para eu responder para você. E até a próxima. Fui!